O Fernando de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, pediu Tá bom, tá que tá, de Manduca Vem Campinar, a raiz do que estará Maduro Maduro o feitiço e a virgem coberta de flores iluminou Maduro o feitiço e a virgem coberta de flores iluminou Glareou o farol da esperança da nossa chegança Amargura e terror Levanta meu bosquinho, raio de luz Levanta que é cedo pra carrega a cruz Levanta meu bosquinho, vão campinar E aqui nessa vida dá vontade que tá Levanta meu bosquinho, raio de luz Levanta que é cedo pra carrega a cruz Levanta meu bosquinho, vão campinar Levanta que é cedo pra carrega a cruz E nessa vida dá muita que tá Levanta meu bosquinho estrelado Levanta meu bosquinho estrelado Levanta que tá Pega teu babalaú Levanta que tá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto